Olá pessoal, beleza pura? Fazendo mais um vídeo aqui para vocês, tá? É a troca do eixo da carretinha. A gente estava viajando, né? De São Paulo para o Pernambuco e aqui no estado do Pernambuco as estradas muito ruim, cheia de buraco e aí eu peguei um buraco na estrada, era quase uma cratera. Cortou o pneu do carro e cortou o pneu da carretinha, né? Que estava no engate, carregada, pesada, vinha trazendo a moto, mais algumas coisas e quebrou o eixo em duas partes da carretinha. Foi um sufoco lascado. A gente era 11 horas da noite e tivemos que parar na estrada e se virar por lá para resolver a causa. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Olha o estado que ficou o eixo, ó. Tá vendo? Eu já tirei, já cortei aqui fora, né? Já tirei aquela parte lá, ó. Tá? Aqui, ó. Quebrou aqui aí já cortei ali também, tô tirando fora, tá? E depois eu vou colocar esse comprimento aqui, ó. Bem mais forte, bem mais potente. Vou dar uma lixada nele e vou colocar, vou soldar ali no lugar, tá bom? Depois eu venho mostrar para vocês aí a solda, como é que vai ficar, tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu. Para quem gostou aí, quem está acompanhando o canal, agradeço o pessoal que está se inscrevendo, né? Que está deixando o like para nós aí. Obrigado aí. Compartilha, comenta, tá bom? É... Tamo aí, a gente está legal, está feliz com o resultado do canal. Obrigado.